E como vocês me conhecem, a Fincão na Massa sempre vai mostrar a pontuação do time principal. De fato, tá longe de ser uma pontuação que eu gostei, mas aqui a gente mais uma vez vai frisar a regularidade. A gente tá muito bem, além de que as nossas escolhas, as últimas que eu fiz, deram muito errado. Tirei o Capitão do Pedro, depois eu tirei o Pedro, depois eu tirei o Ederson, tudo isso na nossa live. Quem assistiu, deu muita risada e ficou maravilhado. O importante, e o que eu sempre digo, é as ideias e sim as análises. A escolha é você quem faz, sou eu quem faço. No time dos bons e baratos, a gente colocou muitos jogadores bons e fizemos quase 80 pontos. Quase aí estouramos se a gente tivesse acertado mais um jogador na zaga. Infelizmente não deu certo, né? Valorizamos 7 cartoletas, esse é o bons e baratos. Toda rodada indo muito bem. E fala gurizada, aqui é o Afinque. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, trazendo pra vocês a rodada 9 do Cartola FC, onde eu vou montar o meu time e dar dicas pra vocês. Lembrando, agora sim, vamos ter live às 4h30 da tarde. No sábado, um dos horários que eu mais gostei de fazer e que a gente mais mitava. Começou a mudar os horários, acabou a mitada. Voltou aonde que a gente tava indo muito bem e assim eu espero a mitada também voltar. Eu quero ir melhor que todo mundo. Essa é a minha intenção. As dicas estão acontecendo. Eu tô gostando de todo mundo que tá me mandando lá no Instagram. Que se você não me segue, me siga. Mas eu também quero pontuar bem. Eu não tô aqui só pra provar que eu sei, que eu analiso, que eu estudo. Eu quero eu também ir bem pra ganhar aquele dinheirinho no final do ano. Então me segue aí no Inza. Tamo quase chegando a 100 mil seguidores. Me ajuda bastante. E sempre que eu tenho alguma informação, eu coloco aqui. É interessante pra vocês que gostam das lives e querem saber mais de Cartola. E obviamente, fala do Cartimba, nosso patrocinador master. 10 reais apenas pra você poder ganhar mais de 100 mil. Só o primeiro lugar. Tem mais 99 premiados. Então, ligas gratuitas também você encontra lá. Clica no link aqui embaixo na descrição. Me ajuda muito. Como esse vídeo tá saindo na sexta um pouquinho mais tarde. Eu já vou soltar aqui a prévia dos bons e baratos. Eu dei uma roubadinha. Porque de fato, essa rodada é uma rodada cara. O meu trio de ataque no principal vai ser o trio mais caro que existe. E por enquanto, esse aqui são os bons e baratos. Tira o técnico, fica um time abaixo de 100 cartoletas. Que é a ideia desse time. Mas tirando o técnico. Tá todo mundo desvalorizado. Eu acho que vai fazer uma boa pontuação. Na última, fez 80. Valorizando quase 8 cartoletas. E agora sim, podemos começar então. Já deixou aquele like pra me ajudar? Já comentou a tua pontuação? É muito importante que você comenta. E se inscreve no canal. Tamo quase chegando a 600 mil inscritos. Posso contar com a gente de vocês? Tamo com 560 por aí. Vamos lá. Deixa a inscrição e clica no sininho pra sempre ser notificado quando tem vídeo novo. É assim que o YouTube quer que você faça. Então faz aí. Goleiritos então. A gente vai indicar pelo menos os jogos que tem muitos chutes. E também aqueles que eu acho que não vão conseguir tirar o seu SG. Começando por Diego Alves. Acho que o Flamengo consegue segurar o SG. O Roger tá muito defensivo. Acabou de tomar 4x1. E eu acho que vai vir mais reativo contra o Flamengo. Cássio ou Daniel. O goleiro aí de Corinthians e Inter. São jogos que não tem muitos gols. 1x0 Corinthians em cima do Inter na décima na rodada. E 0x0 lá no Beira Rio. Então confrontos que não tem muitos gols. Cássio ou Inter. Ou Daniel do Inter. Pra mim maravilhosos. Um Breno também do Grêmio. Eu acho bem bacana. E a gente vai acabar colocando ele. Matheus Teixeira. Contra a Chapeca. Em casa. Chutou bastante no Daniel. Mesmo sem a SG ele fez acho que 4 ou 5 pontos. Então o Bahia vai levar gols. Mas o Matheus Teixeira levou 4 na última. E não negativou. Aí eu fiquei bem feliz até. É um goleiro que faz defesas. E sugere scouts. E é isso que eu quero. Zagueiros tá meio escasso. Mas a gente vai tentar economizar aqui. Pra no ataque bombarmos. Vou começar com ele. Que foi bem na última. Renan. O Inter mitou os zagueiros. O Luan fez 7 desarmes. E o Renan fez incríveis 8 desarmes no último jogo. Eu vou então de Renan. Contra o Sport. Acho que o Sport vai tentar ser um time ativo contra o Palmeiras. E a gente vai se aproveitar de alguns desarmes do Renan. Vou pensar que isso vai dar certo. E o outro vai ser também um cara valorizado. Vou colocar o João Vitor. Contra o meu Internacional. João Vitor tá roubando muita bola a todos os jogos. Então a gente pode, quem sabe, ter um SG. E mais muitos desarmes. Essa conjunção aqui, pra mim, casa pra caramba. Pode dar errado? Pode. Mas a análise, na minha opinião, né? Isso é minha opinião. Comenta aí se você concorda comigo. É certa. Então vamos ver se vai dar certo. De verdade. Outros caras que eu acho bacana. É algum zagueiro aqui do nosso querido Flamengo. Vai fazer um golzinho de cabeça. Se é o Rodrigo Caio ou o Arão. Eu tô com isso em mente. Não sei o porquê. Além disso, os dois desarmam bastante. Mas o senhor Rodrigo Caio, que já contei com 10 desarmes. Tá com uma média de 2 por jogo. E não faz muita falta, né? Só tem 5. Uma por jogo. Um zagueiro do Grêmio eu achei interessante. Vamos jogar em casa. E ultimamente eles estão desarmando, né? O Kahneman contra o Santos desarmou 8 vezes. E o Jeromel tá com uma média boa. Até em 6 jogos, 12. Não tá tão ruim. Isso que ele começou a desarmar aqui, ó. Fez uns desarmes aqui. Outros aqui. No último jogo. Acho bacana colocar assim o Pedro Jeromel. Laterais tá mais escasso que zagueiro. Vai ter gente colocando na 3-4-3 dessa rodada. Vocês ouviram aqui primeiro na fincão. Vou começar com ele, Guilherme Arana, que na tática do Cuca não tá tão ofensivo assim. Tanto que tá custando 7 cartonetas. Tá barato, né, o nosso Arana? É um lado aí que o Jonathan Cafu joga e entrega bastante desarmes. Ele perde muita posse. Eu espero que o nosso Guilherme Arana aqui desarme o mesmo, né? O outro, Mateuzinho contra o Fluminense. É um cara que gera scouts. Deve manter o SG. Eu acredito que o Fluminense vem bem reativo. E assim não vai conseguir criar muitas jogadas pra fazer gol no Diego Alves. Então o Mateuzinho é um cara que vai ficar lá na ponta cravado. E eu espero que assim seja. E ele faça um ótimo jogo. E a gente gols e assistências. Pra terminar o Fagner, né? A gente colocou na última. Quase foi expulso finalzinho do jogo. Fiquei louco. Mas ele conseguiu 6.4 pra nós. Valorizou. E a gente conseguiu uma pontuação bacana. Teve aí uns 3 desarmes. Só que ele erra muito o passe. Já errou aí nesse último jogo. Acho que foi uns 20. Faz poucas faltas. Uma por jogo. E não tomou amarelo ainda. Pasmem. Sim. Quando eu vi isso, eu falei. Caramba. Vou escalar. Na meiuca boladona. A gente vai começar com um cara que tá caro. E tá valorizado. Ele mesmo. O Nátio Fernandes. Quando ele joga o Hulk Mita. E a gente vai ter o Hulk também. Nesse time contra o Cuiabá. Então a gente vai colocar o Nátio. Acho interessante. Fez gol na última. Deu assistência. Desarmou. Fez aí 17.5. Pode dar muito errado. Só faça isso se você confia muito nele. E tem cartoletas. A gente tá com 130. Não é muito. Queria tá com mais. A gente tá numa decadência de cartoleta sinistra. Nas últimas rodadas. Então o Nátio vai ser uma aposta cara. E vou fazer mais apostas caras. Uma que é barata. E pode dar muito bom. É o Gustavo Scarpa. Que eu avisei vocês. Que contra o Inter. Poderia ser uma péssima ideia. E fez menos 1.3. Mas ele tem muita moral. Desvalorizou. E eu acho que geral vai contra. Vai com ele. Contra aí. O nosso querido esporte. Se você quiser se dobrar. Scarpa e Veiga. Não acho uma má ideia. Acho bacana sim. E pra terminar. A gente vai com ele. Raulzinho. A gente vai naquela tática. Que aconteceu do PP. O PP desarmou muito. Contra o São Paulo. Fiz uma pontuação de 9.8. Foi insana. E eu acho que o Raul tem essa moral. Já que ele foi mal na última. Ele tava com menos 2.5. E conseguiu recuperar. Fez 0.7. Nos minutos finais. Fez uma ótima pontuação. Sofreu falta. Desarmou. Esse cara é monstro. Então a gente vai de Raulzinho. Pra pegar cartoletas. O Terrans também. Contra o Fortaleza. Acho interessante. Ele que joga mais pela meia direita. O próprio PP. Contra o Atlético. Vai ter chance. E ele que não desarmou. Contra o Flamengo. Teve apenas um desarme. Eu vi o jogo. E eu acho que ele teve alguns a mais. Mas vai lá reclamar com o Cartola. Eles não vão. A gente poderia ter feito uma pontuação um pouquinho maior. Mas o PP só sofreu falta. Não conseguiu desarmar o time. E os jogadores do Flamengo. Acho o Lima também uma excelente opção. Cobrador de pênaltis. Faltas. Tô quase tirando os meus laterais. Pra ir com 4 meias. E ele seria o ficha 1. Acho muito interessante. Pra terminar. O Jean Motta contra o América. Acho que o Santos vai ter dificuldades. Mas o Jean Motta é uma boa opção. Com certeza. Pra enfrentar o América. Ele com o Marinho. Dá muito certo. E essa é só pra quem assistiu a live. E viu meu sofrimento. O Maurício é bom. Pode escalar. No ataque, rapaziada. A gente vai com o trio mais poderoso. E mais caro. Já vou mostrar pra vocês. Não tem como. Eu vou de Hulk. Eu vou de Marinho. E eu vou de Bruno Henrique. Esse meu ataque custa nada mais. Nada menos do que umas 58 cartoletas. 57. O Hulk vai ser um dos mais escalados. Assim como o Marinho. E o Bruno Henrique é a minha escolha. E dos clássicos. A bola vai chegar nele nesse jogo. O Fluminense vai ser reativo. E a gente vai ter chance de marcar com o nosso Bruno Henrique. Então é uma aposta que eu vejo que pouca gente tá colocando ele por essas duas idas horríveis nos últimos dois jogos. Muita gente esperava dele e se frustrou. Vou indicar o Matheus Peixoto que tá marcando o gol todo jogo. O maluco tá jogando muita bola. E acha interessante. Assim como o Gilberto, tá? Eu tô colocando aqui o Bruno Henrique de terceira opção. Porque Hulk e Marinho pra mim são unânimes, né? Mas poderia colocar o Gilberto. Fora de casa. Dá tudo pra ele fazer alguns golzinhos. Acho interessantíssimo. Tô quase trocando. Ferreirinha também é interessante contra o Atlético Goianiense. E pra terminar, o Deverson. Deverson pode fazer um bom jogo. Tá marcando. Fez contra o Inter. Fez também na sua volta contra o Juventude. Acho o Deverson maluco de bom. E é isso, né, rapaziada? Pra finalizar o nosso técnico. É com as cartoletas que vão sobrar pra nós. É o Thiago Nunes. Tá desvalorizado. Não tem como, né? Eu queria colocar em outro, mas não tem. Meu banco de reservas também ficou assim. Ficou caro. 130. Queria ter mais cartoletas pra mudar a minha zaga. Com certeza colocaria alguém mais forte ali. Mas é o que a gente tem pra hoje. E eu tô feliz, tá? Quase mudando pra um 3-4-3. Quase. Nosso capitão, por enquanto, vai ser ele. Hulk. Que jogando com o Nacho joga muito. Joga muito. Pra você nem falar. Nem falei muito do Marinho, do Hulk. Porque... Paz da bola. Hulk, mesmo sem gol, fez 16, 17 pontos. Seu cara é maluco de bom. Então dá pra colocar sem medo. Rapaziada, acho que é isso. Não preciso mais falar nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se você tem alguma dúvida sua, comenta aí o que você tava pensando e mudou agora. E também comenta o seu capitão. Eu sempre gosto de saber qual que é a mentalidade. Preferem Marinho, preferem Hulk. Por enquanto, a gente vai de Hulk. E quem sabe a gente mude na live de amanhã. Às 4h30 da tarde. Espero vocês. Na última, a gente colocou mais de 15 mil pessoas. Foi muito insano. E eu agradeço a ajuda de todos. Beleza? Comenta aí. Like e se inscreva. Vamos tentar chegar aos 600 mil? Vocês me ajudam nisso? Então vamos lá. Instagram e Twitter. Tudo Afinco. Me procura lá que você vai me achar. Um grande abraço do Afinco. Beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Eu acho que é isso. E se você gostou, deixa o like. Inscreva-se agora. E também clica no sininho pra sempre ser notificado quando tem algo novo. Redes sociais é tudo Afinco. Procura que tu vai me achar. Tamo junto. Um grande abraço do Luiz. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo.